Se gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos Tamo junto, deixa o like, esmaga o like nesse vídeo E compartilhe com seus amigos em massa, deixe seu comentário Música 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 Salve meus amigos do canal, salve primarada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um humilde vídeo aqui do nosso canal Samuca FZ E hoje, neste vídeo de hoje, a gente está gravando o nosso mais novo carvlog Travando mais um vlog de carro aqui para vocês do canal E o tema desse vídeo, rapaziada, é o seguinte Vocês leram aí o tema principal, né? Muita gente, infelizmente, aqui no interior do Piauí Não estão seguindo as recomendações As recomendações das autoridades no quesito a saúde Principalmente, quando se refere a aglomerações Esse dia eu fui em Água Branca do Piauí Fui em Água Branca do Piauí Ele que tá uma buraqueira danada Fui em Água Branca do Piauí e no açude lá de Água Branca Eita moço, eu tava todo animado Eita que tempo tá com mais moço Tava todo animadinho Pra fazer um vídeo lá bacana e tudo mais Mas como tinha muita gente Aí já bateu logo aquele negócio, né? Não tá sendo recomendado de jeito maneira Aglomerações O que foi que eu fiz? Dei meia volta e fui pra casa, né? Fui pra casa não, fui pro trampo, né? Subi aqui o vidro Que às vezes Às vezes com o vidro levantado Entra muito Muito zoado Olha o cara com o cavalo aí, ó Irru Rocha, menina Que tem que ter cuidado Porque aqui é perigoso demais Esse cruzamento aqui é embaçado O Adalup Aquela vanzinha ali Rapaziada, se você tá curtindo esse vídeo Não se esqueça De compartilhar com seus amigos A gente tá indo agora pra Água Branca Não sei se eu vou deixar diretamente esse vídeo Até Água Branca ou não Talvez sim, talvez não Pois é, como eu tava falando pra vocês Infelizmente, muitas pessoas Muitas pessoas aqui do interior do Piauí Elas parecem que não tão acreditando muito não Não sei se é porque Não tem tanto caso ainda por aqui Mas tem algumas suspeitas Tem tanta suspeita aqui de coronavírus na nossa região Que Deus me defenda Eu espero que logo, logo isso se resolva, né? Que a gente não venha a sofrer tanto por causa disso Em muitos lugares não tem mais máscara É, máscara Tem alguns lugares já acabou as máscaras Acabou as máscaras É, álcool 70, álcool gel Já se foi E infelizmente a gente tá percebendo também A gente tá percebendo que Em alguns lugares as pessoas estão se aproveitando Da falta de álcool gel E cobrando em preços absurdos Infelizmente Infelizmente isso é a realidade do nosso Brasilzão da más Fazer o que, né? Complicado A gente tá passando agora pela BR A gente tá na BR 3, 4, 3 A mulher de moto ali, ó Entrando aí na pista Tem que ter cuidado nessas horas aí Tem que ter cuidado O pessoal aqui Quem entra aí também na pista é perigoso No quesito aí Quando Quando é pela manhã Logo pela manhã Logo pela manhã Quando o carro tá frio E tudo mais Ele tá dando uma fumacinha Fumaça e depois para Eu tô no grupo aí do Honda Civic No WhatsApp A galera aí do Honda Civic Que me deram algumas dicas Do que pode ser Do que não pode não ser também Logo, logo Eu tô fazendo a troca do óleo do carro Logo, logo Vou tá fazendo a troca do óleo Olha o Honda Civic Zão aí Novo modelo É show, hein? Acho que é bem 2019 Olha o 2020 Aquele Honda Civic Que passou agora E é bom nós aí Esse carro aqui tem que fazer várias coisas Pra tá dando uma melhorada nele Suspensão aí tem que fazer Tem que fazer Troca de óleo Olha o cara Passou de moto ali Com a máscara E a máscarazinha Tá aqui dentro também Troca de óleo Verificar esse negócio aí Da Zival Com essas coisas Tem várias coisas Pra gente tá fazendo E gravando também vídeo Pro nosso canal Muitas pessoas Estão comentando aí Nossos vídeos Pedindo pra mim gravar vídeo Em outros locais Bom, dependendo do local Se for próximo a São Pedro do Piauí Se tiver na minha rota Na minha rota de trabalho Sempre eu tô vindo pra Água Branca Se for nessa rota Se não for muito longe Se eu não tiver que gastar muito recurso Que o negócio tá bom Hoje em dia, viu meus amigos A gasolina tá cara demais Gasolina cara Mas é aquela coisa que eu digo Se você quiser patrocinar aí Com gasolina Seja com o que for Pra gente tá indo em algum local Eu vou com maior satisfação Desde Mas lembrando Eu vou com maior satisfação Mas lembrando Que não pode ser um local Que tem aglomeração de pessoas Nesses últimos tempos aí Que a gente tá vivendo aí Da crise Da saúde Está de calamidade pública A gente tá chegando agora Em Água Branca City Até esse Honda City Que eu acho ele gigantesco também Pra ser meu primeiro carro, né Primeiro carro aí nosso do canal Nosso Honda Civic E LX 2002 Tem que fazer também A questão da pintura dele Que esse negócio da pintura dele É o que mais me incomoda Esse negócio da pintura É pai, viu Detesto esse negócio aqui Amassado A gente chegou agora Em Água Branca City Minha gente Eita Água Branca Água Branca City O cara do milho aí O negócio do milho Tá complicado também, né E eu dei a mina Entrada uma vez Na frente do carro Opa Ó a mulher de ônibus Do ônibus ali, ó Mulher de ônibus ali De máscara Bem na janela do ônibus Ó Todo mundo Quase todo mundo De máscara Dentro do ônibus Tem que evitar bastante, hein A gente chegou em Água Branca City Eu quero agradecer A todos os amigos aqui De Água Branca Que sempre acompanham Nosso canal de vlog Carro vlog Tudo mais aqui De Água Branca City Rapaziada Vocês são massas Ó o cara ali de O cara ali do gás ali Também tá com a máscara Muita gente Muita gente Tá se prevenindo Muita gente também Tá se prevenindo Aqui no interior Do Piauí Água Branca São Pedro É isso aí A gente tem que se prevenir O máximo Evitar aglomerações Água Branca A gente vai ver agora Água Branca A gente vai ver agora Água Branca Eu espero que Esteja dando pra ver Um ângulo bacana aí Da visão do carro Aí do Parabrisas Olha como é que tá Água Branca hoje Lojas fechadas Plena sexta-feira Lojas fechadas Quarentena Quarentena meu povo Quarentena Estamos em quarentena Em prova aí Da Da pouca proliferação Do coronavírus Porque se tiver muita gente Percorrendo as estradas Muita gente andando aí É sinal de corona Solta aí Se multiplicando Mais e mais aí Passando de pessoa Pra pessoa Quanto menos a gente andar Mais a gente ficar em casa Melhor nesses tempos aí Se você não trabalha Se você não Não tem alguma Algum tipo de ocupação Que precisa Que Essa ocupação tem Você tem que sair Pra fora de casa Fique em casa Faça aquele favorzinho Maroto Fique em casa Que a melhor coisa O que você faz É ficar em casa Evite ficar andando Trafegando De um lado pro outro Tem gente que não tem o que fazer Tem gente que não tem o que fazer Vai Só de ter muita gente Pra ficar Falando Não sei o que Tem gente que tá pensando Que tá de férias Férias Pra ir pro lazer Pra ir pra fazer churrasco Pra ir brincar com os amigos E tudo mais Não A gente não tá nesse período Essas férias Que a gente tá vivendo agora São férias Vamos dizer assim Forçadas Férias forçadas Pode ser Porque não é um tipo de férias Um tipo de férias Planejadas assim Com antecedência Foi algo que veio De uma hora pra outra Tava previsto Tocar do algodão doce Ali sem máscara Tava previsto Que isso poderia acontecer Tava Mas ninguém esperava Essa proliferação Tão rápida E desse vírus Filho da mãe Que esse vírus aí É um macaquinho danado Tô dizendo Filho da mãe Pra não dizer Outras palavras Né Que não precisa falar Bom Olha o centro De água branca Como é que tá O centro de água branca Hoje Olha só Como é que tá O centro de água branca City Nesse período De 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 Pandemia De período de pandemia Aqui em água branca Rapaz Tá complicado Demais mesmo Eita Meu pai do céu Negócio é complicado Negócio é você Fique em casa Você que tá vendo Esse vídeo agora Você que tá vendo Esse vídeo agora Fique na sua residência Se você tiver Alguma coisa pra fazer Na rua Peça a outra pessoa Pra tá fazendo pra você Peça a outra pessoa Outra pessoa Que eu digo assim Depende do local Se você tiver Já de idade Se você tiver de idade Fique na sua residência Peça a outra Mais nova Pra ir num localzinho Basicamente Olha o Ivan ali O Ivan Rogério Jói Tá trabalhando hoje Peça pra alguém No seu lugar Uma pessoa mais nova E tal Tudo mais Evite Você que tem idade Evite Evite trafegar Em locais De risco Movimento aqui Aqui em Água Branca O movimento tá maior Mesmo só no banco No banco aqui O movimento tá Eu não tô nem Eu tô achando Eu tô achando Que o banco Vai ser fechado Banco Casulopérico Se fechar Aí o bicho pega Porque se o banco fechar Meus amigos Vão ficar doidos Vão dizer logo assim Como é que eu vou pagar Minhas contas Como é que eu vou pagar Minhas dívidas Aí o pessoal fica louco Até eu já tô preocupado Eu não tenho nem dinheiro No banco Mas eu já tô preocupado Eu tô com medo Dessa crise Mas não A gente não deve ficar louco A gente pode ficar com medo E tal Mas não ficar louco Meus amigos Não ficar desesperado O momento não é de desespero O momento é de evitar aglomerações Não ficar falando com ninguém Esse próximo Fique mais ou menos De um metro e meio pra frente Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou desse vídeo Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos Tamo junto Deixa o like Esmaga o like nesse vídeo E compartilhe com seus amigos Em massa Deixe seu comentário Espero aquele carro passar ali Pra estar finalizando o vídeo Deixe seu like em massa Aí nesse vídeo Compartilhe em massa Com seus amigos Que ajuda bastante Nosso canal Valeu Tamo junto Até a próxima E fui Tchau Tchau